dia galera pra mais um vídeo hoje galera já tá duas varinhas montada lá com a catueira uma com um pedaço de CD e a outra com Yacunda Vivo e meu avô vai colocar na outra um Yacunda Vivo aqui embaixo no tanque também tá com uma catueira montada e agora eu vou descer lá embaixo pra tentar pegar bitela bocuda beleza galera de noite já de noite já peguei uma cara que da hora se eu pegar mais alguma coisa aí nós volta tô continuando vídeo de ontem hoje plena quarta-feira de manhã é aqui ó deixei uma catueira armada aí embaixo no tanque e ali eu sei que tem umas bitela aí eu peguei galera olha o tamanho e domingo eu deixei uma uma varinha armada ali embaixo com Yacundazinho filhote pra pegar tucunaré só que daí o Yacundazinho morreu eu falei eu vou deixar pra atrair só que daí eu não coloquei o empaquetinho de aço aí eu peguei uma traída dos dois quilos e quando chegou na beirinha ela cortou a linha então foi falha minha mesmo e eu venho aqui por falar também porque quando vocês forem armar alguma coisa assim mesmo que for patucunaré ele corta linha coloca o empaquetinho de aço porque senão qualquer peixe carnívor que vim vai cortar a linha beleza galera não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal é nós estamos juntos